Você se levantou e eu notei Colocou o vestido que eu te dei Não se despediu por trabalhar Eu fico no público do telefone Foi abrindo a porta devagar Com vontade pra não me acordar As mensagens estão paradas de chegar Você deixou pra ler o cara, pra me despistar Eu fui atrás, seguindo seu itinerário Nada dessa frase, não tem nada a ver Eu te percebi que era o outro Me fez, me faz, mal que eu nunca fiz Por tanto te querer Já não tenho nem ouvidos pra você Só me resta te dizer Tire suas coisas de lá Eu nem quero ter que te contar Deixe a chave do carro Pegue o cigarro Eu vou com o dia pra falar Estou cancelando o seu cartão Tire o seu lugar no coração Hoje somos passados Nada é cerrado Esse é o salário Desatraizar Tire suas coisas de lá Eu nem quero ter que te contar Deixe a chave do carro Pegue o cigarro Eu vou com o dia pra falar Estou cancelando o seu cartão Tire o seu lugar no coração Hoje somos passados Mas é cerrado Esse é o salário Desatraição Eu fui atrás, seguindo seu itinerário Na cabeça eu faço, não tem nada a ver Eu te percebi que era o outro Me fez, me faz, mal que eu nunca fiz Por tanto te querer Já não tenho nem ouvidos pra você Só me resta te dizer Tire suas coisas de lá Eu nem quero ter que te contar Deixe a chave do carro Pegue o cigarro Eu vou com o dia pra falar Estou cancelando o seu cartão Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Mas o seu lado Esse é o salão